Olá, esse é o Boletim UFPR, que traz pra você o que é destaque na universidade. Por acaso você já se perguntou quem pode opinar sobre os rumos de uma universidade? Se a UFPR é pública, então a sociedade não poderia participar desse processo também? Pois é, ela não só pode como deve, e é por isso que a UFPR abre periodicamente uma consulta pública sobre os planos de desenvolvimento institucional da universidade, que auxilia na decisão de aspectos administrativos e pedagógicos da UFPR. A consulta é referente aos próximos cinco anos, de 2022 a 2026. No formulário você encontra perguntas sobre pesquisa, extensão, inovação, internacionalização e gestão, e você pode fazer sugestões sobre tudo isso. Os formulários ficam abertos para resposta até o dia 22 de maio, e é importante dizer que essa consulta é aberta para toda a comunidade. Então corre lá e dá a sua opinião, porque a UFPR quer muito ouvir vocês. E falando sobre melhoria na universidade, o setor de artes, comunicação e design da UFPR inaugurou recentemente um novo prédio no campus de UEV, que agora abre oficialmente suas portas para aulas de outros cursos do setor. O projeto do novo prédio começou em 2018, no início do primeiro mandato das atuais diretoras Regiane Ribeiro e Stephanie Dambatista. A obra conta com salas de aula, laboratório de cerâmica e sala de fornos para o curso de design. Além disso, o espaço também passará a atender todo o corpo administrativo do SACODE, além do núcleo multiprojetos da agência escola e o laboratório de música antiga da UFPR. E agora um aviso para aqueles que querem se candidatar a vagas de serviço público. A UFPR abre um concurso com 28 vagas para servidores técnico-administrativos e concurso superior. São vagas para engenheiro agrônomo, médico, biólogo, odontólogo, estatístico e outros técnicos da área da saúde. As vagas são para cidades de Curitiba, Matinhos, Palotina, Pontal do Paraná, Paranavaí e Toledo. E as inscrições devem ser feitas pelo site do núcleo de concurso da UFPR até às 14h do dia 2 de maio. A prova objetiva para todos os candidatos está prevista para 5 de junho. Aqueles que vão tentar uma vaga para nível técnico pagam R$ 120,00 para se inscrever. Já para os de nível superior, o valor da taxa é de R$ 150,00. Para receber mais informações sobre as vagas, salário e inscrição, basta acessar o link disponível aqui na descrição. E antes de ir, nós gostaríamos de prestar nossa homenagem ao professor Hugo Mengarelli, que nos deixou no último dia 17, domingo aos 76 anos. Se hoje diversos alunos da UFPR estudam artes cênicas e têm a oportunidade de experimentar a criação teatral, é devido a Mengarelli. Professor da UFPR por mais de três décadas, Hugo criou o hoje extinto curso técnico em artes cênicas, fundou a Companhia de Teatro Palavração e idealizou o Teatro Experimental Universitário. Para além da nossa universidade, o argentino radicado em Curitiba contribuiu para a formação artística do Paraná como um todo. Aqui na UFPR TV, o professor Mengarelli participou do programa Cobras e Lagartos, onde conversava juntamente com outros convidados sobre política e atualidades. Fica aqui então nosso convite para relembrar esse programa tão importante para a gente e para a cultura da universidade. Também prestamos a nossa solidariedade com seus familiares, amigos e colegas. Acompanhe essas e outras notícias a qualquer hora, em qualquer lugar, nas nossas redes sociais. Perdeu algo? Os links para todas as notícias citadas estão na descrição do vídeo. Boa semana!